Retornando à ordem previamente estabelecida da pauta, passo a chamar o item de número 7. É o processo 48.500.005408.2015-58. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela AES Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, em face da resolução homologatória nº 2059, de 2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016 e fixou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Em 12 de abril de 2016, a ANEL aprovou o resultado do reajuste tarifário anual de 2016 da AES Sul, atualmente denominada RGES Sul. O reajuste foi publicado mediante a resolução homologatória nº 2059, de 2016, publicado em 18 de abril de 2016. Em 28 de abril de 2016, tempestivamente, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração em face da resolução de 2059, solicitando reforma de alguns itens. A tabela 1 resume os pleitos apresentados pela recorrente. O primeiro pleito com relação ao cálculo financeiro de reversão da RTE de 2015. O segundo, subsídio de fevereiro e março de 2013. O quarto, glócio de energia. E o último, ajuste da CVA. Em 2 de maio de 2016, o processo foi distribuído. Em 18 de julho de 2016, por meio do memorando 324, a minha assessoria solicitou a SGT que se manifestasse a respeito das alegações da recorrente. O que foi atendido por meio da nota técnica 067, em 23 de março de 2017, é o relatório. Procuradoria. Os itens 7 e 8 não possuem questões jurídicas controvertidas, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Trata-se de um pedido em consideração, feito pela RGESU, e no pedido em consideração, a concessionária solicita que seja recalculado o componente financeiro relativo à reversão da RTE de 2015, sob a alegação de que a diferença do método de cálculo adotado pela ANEL e a forma que a empresa fatura dos seus consumidores causa uma situação prejudicial recorrente. Destaca-se primeiramente que trata-se de um pleito já apresentado, em fase anterior ao processamento do reajuste de 2016, conforme se verifica nas cartas SVPA barra GRÉ 02 e 0616, protocolada na ANEL em 4 de março de 2016 e 7 de abril de 2016. Na primeira delas, a ESSU registra que o suposto problema foi tratado com a SGT, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2016. Assim, percebe-se que a discussão já fora bem avaliada na instituição do processo que resultou o reajuste. Não obstante, adentrada a questão apresentada, a SGT esclareceu que a metodologia utilizada pela agência para apurar a receita faturada com a RTE é a metodologia padrão adotada em todo o cálculo tarifário, qual seja, multiplicar a tarifa média apoderada pelo mercado faturado deste mês, como se todo o mercado tivesse seu período de leitura antes do primeiro e o último dia do mês. No entanto, alega a recorrente que essa simplificação na apuração do mercado faturado, realizada pela ANEL, pode ocasionar distorções no cálculo tarifário, quando o ciclo de leitura for diverso em 12 meses e o mercado não for constante. Além disso, a concessionária apresenta um gráfico que supostamente demonstra a forte sazonalidade em seu mercado com maior avaliação coincidência com o período de apuração. Então, nesse gráfico de sazonalidade, nós percebemos, a partir de janeiro e fevereiro, basicamente fevereiro, são valores elevados. Depois, há uma redução substancial. Isso aí, no caso, se a gente vai acompanhar o valor de 2015, nós percebemos que o mercado cresce a partir de janeiro, fevereiro, e tem um decaimento chegando ao seu ponto mínimo em outubro, e depois volta a crescer novamente. Dessa forma, a concessionária solicita que a ANEL apure a receita faturada com a tarifa da RTE, considerando os lotes de leitura de cada mês, ao invés de o mercado mensal faturado. Após a análise do pedido, a CITU informou que, considerar o mercado faturado mensal como se todo o período de leitura estivesse concentrado no mesmo mês, é uma simplificação que, na média, não enviesa o cálculo, uma vez que, dependendo da sazonalidade, a descuidora estará com a base de mercado superestimada em alguns momentos e outros com essa mesma base subestimada. Além disso, até o presente momento, não se mostrou eficiente em aumentar o custo operacional e a complexidade do cálculo do mercado faturado para considerar os diversos ciclos de leitura de cada concessionária frente ao benefício associado à sua implementação. E, segundo a CITU, a própria recorrente na apresentação dos recursos reconhece que o cálculo realizado pela ANEL, na maioria dos casos, não traz situações. Desta forma, apesar de o pedido de excepcionalidade, a CITU entende que não há justificativa para alterar o procedimento, pois traria uma sinalização enviesada para flexibilizar a regra padrão somente quando a distribuidora estiver se prejudicando, sendo que não há uma atuação recíproca para os casos em que a mesma é favorecida com a doação de padronizações. Segundo a superintendência, a projeção do último mês do mercado dentro do período de referência, que no caso é o mês de março, é um exemplo de significação que no contexto atual favoreceu a recorrente, uma vez que é superestimado com a repetição do mês de fevereiro, mês de maior mercado, como se observou na figura que eu mostrei anteriormente. Ademais, a recorrente alega que a metodologia para o cálculo do financeiro de reversão da RTE não teria sido levada à audiência pública ou posto em discussão prévia junto aos interessados do que infringiria o princípio do devido processo legal. Contudo, não prospera o argumento que foi infringido ao princípio do devido processo legal. A RTE, em sua essência, foi discutida na audiência pública, a de número 07, de 2015, e tinha como escopo a análise dos pedidos de revisão extraordinária sobre a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro das empresas, e assim foi feito. Na audiência pública 07, a metodologia de reversão do financeiro da RTE foi objeto de questionamento pela Eletropaulo, empresa do Grupo AES, controlador da SSU, que na época do reajuste. E, no entanto, a contribuição não foi aceita, com os mesmos argumentos apresentados, o que demonstra que o assunto foi analisado previamente e, quando submetido à diretoria colegiada, aprovado de forma como que se encontra atualmente. Em fato, o exposto acompanha a posição do STT, no sentido de não acatar o pedido de recalco de reversão financeira da RTE 2015. Com relação ao subsídio, no período de fevereiro e março de 2016, sob este item, a concessionária requer o recalco de subsídios para os meses de fevereiro e março de 2013, referente à subclasses cooperativas autorizadas. Sustentava a concessionária que, apesar de a ANEL ter reconsiderado o recalco de subsídios referente aos meses de abril de 2013 e março de 2014, ainda persistem inconsistências para os meses de fevereiro e março de 2013, referente à subclasses cooperativas autorizadas. Originalmente, não haviam sido acatados valores de subsídios de subclasses cooperativas autorizadas para os meses de fevereiro e março de 2013, porque, na ocasião, foi solicitada a composição dos dados de mercado saturado por essa subclasses, o que não foi atendido em tempo hábil para a consideração do processo de reajuste. Contudo, avaliou o STT que o pedido tem mérito, já que houve uma evolução no entendimento da diretoria da ANEL ao longo dos processos tarifários de 2015, que fizeram o STT reconsiderar os pedidos tempestivos de recalco dos valores da subvenção CDE. Segundo a área, o critério de tempestividade foi atendido, uma vez que o primeiro recurso impetrado pela recorrente a respeito do tema foi ainda em 2014 dentro do PAS Reglamentar. Dessa forma, considerando os dados retificados apresentados pela Concessionária com base nas faturas pagas dos meses de fevereiro e março de 2013, referentes cooperativas autorizadas, a STT reconheceu o mérito do pedido e, dessa forma, recalculou o valor do ajuste relativo ao período de fevereiro e março de 2013, que atualizados a abril de 2016 totalizaram um acréscimo anual de cerca de R$ 3,8 milhões, conforme a tabela 2. Então, na tabela 2, nós estamos apresentando a diferença entre o ajuste concedido e o valor recalculado, e também calculado e atualizado para abril de 2016. Então, temos as competências de fevereiro e março, o valor inicialmente homologado, o valor corrigido, a diferença e, finalmente, a diferença atualizada quando consideramos os dois meses, de fevereiro e março, chegamos a um valor de R$ 3,7 milhões. Portanto, a diferença anual indicada na tabela 2, atualizada abril de 2016, que, em cobrança de mensagem, corresponde a R$ 316.740,27, deverá ser incluída na parcela do ajuste do subsídio de distribuição no processo tarifário da RGE-SU em 2017. E, com relação à glosa de energia, a concessionária também alega que o mercado total em megote-hora utilizado no cálculo da glosa de energia do cálculo da CVA não corresponderia ao mercado estabelecido na planilha que realiza o cálculo do reajuste tarifário de 2016, que é chamada planilha Esparta. Dessa forma, o pedido recursal é que seja realizado o recálculo da glosa de energia de forma a considerar o mercado da Esparta adicionado ao mercado dos clientes. No caso aqui, é citado o Braskem, A1, e permissionário acertado na categoria D3. O pleito foi analisado pelo SGT, que reconheceu a diferença entre os valores de mercado adotado na CVA, no que se refere à glosa de energia, e no reajuste. Assim, a superintendência recomendou que seja dado provimento ao pleito da ASSU, de forma que a glosa de energia seja recalculada a fim de considerar o mercado adotado no reajuste. O detalhamento do recalculo realizado consta no da técnica 067 da SGT, mas registra que o valor de ajuste da glosa de energia, que era de R$ 5.857.022,39, passou a ser de R$ 5.168.743,38. Tudo isso atualizado para abril de 2017. Assim, acompanho a recomendação da SGT, sugiro que o pleito da ASSU seja acatado, tendo efeito no reajuste tarifário de 2017 da RGESUL. Também foi solicitado uma análise no ajuste da CVA Energia. Neste último item das alegações recursais, a Constitucionária solicita que sejam incluídos ajustes financeiros ao ocorrer da adquiração da CCE. E, segundo a distribuidora, foram vários ajustes que não entraram na CVA Energia do reajuste tarifário de 2016, tais como exclusão de pagamentos ao vendedor ESBR, exclusão nos ajustes de faturamento da eletronuclear, ajustes em pagamentos de cotas de garantia física. A SGT esclareceu que, a partir do reajuste tarifário de junho de 2014, foram alterados os fluxos e o cronograma de apuração e fiscalização do saldo da conta de variação dos valores dos itens da parcela A ao CVA. O saldo passou a ser apurado a partir de dados fornecidos diretamente pela concessionária à SGT, encaminhados até o 30º dia anterior à data do aniversário contratual, sendo que, após a análise das informações e realização dos atores cabidos, a SGT considera a respectiva estado do processo tarifário. Depois da deliberação do processo tarifário pela diretoria, as informações fornecidas pela concessionária são fiscalizadas e validadas pela SFF, que apresenta relatório de fiscalização, confirmando os dados utilizados no calco tarifário ou indicando eventuais ajustes. Os ajustes apontados pela SFF dentro do período de pagamento da CVA são incorporados no processo tarifário subsequente, devidamente atualizados pela SELIC. Assim, as informações que foram consideradas pela SGT no reajuste tarifário de 2016 são aquelas enviadas pela concessionária dentro do prazo regulamentar. Qualquer alteração e ajustes supervenientes serão reconhecidas ou não na fiscalização a ser realizada pela SFF. E, nesse sentido, a SGT informou que, mediante o memorando 41 de 2017, da SGT reforçou à SFF a necessidade de realizar a fiscalização na CVA de 2016, comunicando as alegações apresentadas no período de reconsideração ou em análise. Em resposta, a SFF, por meio de memorando 127 de 2017, emitida em 31 de março de 2017, manifestou-se pelo acatamento de todos os pleitos referentes à CVA contidos no pedido de reconsideração ou em análise, com efeito já no reajuste tarifário de 2017 e vai reger a SU. Finalmente, conforme a análise realizada, acompanho a manifestação da SGT em dar aprovimento ao pedido de consideração em fácil reajuste de 2016, acatando o pedido de recalco dos subsídios para o mês de fevereiro e de março de 2013, referente às subclasses cooperativas autorizadas, e o pedido de recalco da glosa de energia de forma considerada dos mercados de cliente Braskem A1 e da permissão na área CERTARJ-A3, além do pleito de ajuste financeiro nas utilizações da CCE, com reflexo na CVA de energia. Quanto ao pleito de recalco de reversão financeira da RTE de 2015, deve ser negado pelos motivos apresentados neste voto. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005408, barra 2015 de 58, voto por CCEI no mérito de aprovimento parcial ao pedido de reconsideração e deposto pela ASSU, distribuidora gaúcha da energia S.A., em fase da resolução homologatória de 2059-2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016 da recorrente no sentido de dar aprovimento aos pleitos de recalculos de subsídios para o mês de fevereiro e março de 2013, referente às subclasses cooperativas autorizadas de recalco da glosa de energia de forma considerada do mercado considerar o mercado dos clientes Braskem A1 e da permissionária certágio e de ajuste financeiro na liquidação de a CCEI com reflexo na conta de compensação de variação dos valores dos itens da parcela CVA, os quais terão efeitos no reajuste tarifário de 2017 da RGE Sul, nova demoração da ASSU. E, finalmente, negar aprovimento ao pleito do recalco da reversão do financeiro da RTE 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela S. Sul, distribuidora gaúcha de energia S.A., em face da resolução homologatória 2059-2016, que homologou o reajuste tarifário anual 2016 da recorrente, no sentido de dar provimento aos pleitos de recalco dos subsídios para os meses de fevereiro e março de 2013, referente à subclasse cooperativa autorizadas de recalculo da glosa de energia de forma a considerar os mercados dos clientes Braskem e da permissionária Certája e de ajuste financeiro nas liquidações da CCE com reflexo na conta de compensação de variação de valor de itens da parcela CVA, os quais terão efeito no reajuste tarifário 2017 da RGE Sul, que é a nova denominação da S. Sul, e também por negar provimento ao pleito de recalco da reversão do financeiro da RT de 2015. Próximo item. Próximo item.